E aí meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, é o seguinte, você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar, a pessoa que, mano, não tá afim É, nem todo mundo libera perdão, ainda mais nas batalhas de rima Mas eu vou te dar um conselho, se você brigou com seu irmão, brigou com a sua mãe, brigou com seu namorado, com a sua namorada Perdoa, velho, melhor coisa que você faz no seu coração Tem MC que não perdoa não, e a gente separou pra vocês esse conteúdo dos MCs que não perdoaram na batalha E se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário E você pode receber um salve no final do vídeo Mas desce aquele like aqui pra ajudar a gente na meta também de um milhão de inscritos, certo? Muito obrigada Você diz várias coisas, mas você tá ligado, se é uma garça e você força Você fala como fosse, como se fosse, batalhando comigo, você tem vida como força Você tem vida, 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 você tem vida Você tem vida, você tem vida, você tem vida, você tem vida Eu nunca quis saber de passar tempo Porque eu tô dando bolacha e racista e macaco dessa forra não vai ser machigamento Eu tô fazendo aqui no alvo 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 Eu tô fazendo aqui no barreto Eu tenho um barreto Chamo o barreto de volta Realmente, o Already me sinta excrissado Eu tô num amok Cala a boca saco, quando me chamaram de macaco Eu vou ser pra eles a força do Kikon Você é forte pra caralho, Kikon Eu foda aqui a sua fraqueza, tu é uma loirinha Kikon é minha, eu faço a vida Eu não vou deixar de vir pra mim seco, não Você pode ter a fraqueza que você quiser Que com o Gui tem, a 0-9 não sou Não, não, já fui só me tendo antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu sou um cara aqui, tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Minha fraqueza, o Kikon é frio na rosa Nesse barco vai te passar o Kikon Eu te matei no segundo Aê, o Kikon é saco, pode pegar o Kikon O Kikon é frio, Kikon é frio, Kikon é frio Kikon é frio, Kikon é frio, Kikon é frio Cala a sua boca, eu sou experiente Cala a sua boca, mano, na moral Você quer morder com os dentes Por isso que você não botou o microfone No freestyle, mano, sabe, eu sou sujeito homem Aê, eu vou pro stand, eu quero ceder Você quer morder com o dente, mano, porra Eu vou morder com o que? Porra Você quer viagem, você morder com o bumbum No freestyle, eu vou dar fundo Eu vou dar o culão, você vai morder com o que? Dentadura de tubarão O bagulho do olho, meu parceiro, tá demais Você quer rimar o cabelo, não vai aí, vai pra trás Aê, eu vou falar aliado, eu tô de mágica e de máscara E você aqui já tá até mascarado Eu tô com o culão e vou mandando brilhar Máscara ainda te ver porque você não é MC Aê, não me engano, isso aí é fácil O bagulho do outro namorado, sabe, você vai cabelo Você quer falar aí e eu não tô nervoso Toma pra mim que eu era MC enganjoso Aê, eu tô adobrando Não tá nervoso não porque que tu tá gritando Aê, tá igual polinha, vai tomar no cu Não tá ligado, tá igual polinha, vai lá, vai lá Paralá, eu tô vindo aqui fazendo a rima Nunca que eu vou querer rimar igual o Basque Pro VWM quer rimar igual o Big E o Basque quer rimar igual o Kroak Aê, é, 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 é Escoa, é, 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 é O G8, é, 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 é É, é, o G8, é, 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 é O G8, é, 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 é O G8, é, 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 é Muito na hora o seu vídeo Cê joga, cara, quem tá vira meu carpeço Cê gaguejou? Como foi meu mano? Cê entendeu que agora eu tô sozinho? Fala bem crua, me saiu mal já com essa foi o último ovelha que tentou entrar aqui no meu caminho. Ele tá cansado? Deus é covinho? Ele é faladão? Só fala da rosa, ele queria rimar igual o crowd. Você e o seu sonho é rimar igual salvador. Até que agora que eu já percebi tá ligado que esse é o esquema. E não pode falar disso, mas não, mas hoje em dia as meninas daqui para o que é rimar igual ravina. Assim ó, assim ó. E você até falou de major RD, o único major que cê conhece na sessão. Só se for o major do seu pai que é capitão lá da corporação. Capitão lá da corporação. Último que veio foi esses carros, cê sabe que morreu e foi outro cuzão. A senina quer rimar igual ravina. Olha que pinta, eu vou explicar que a mágica senina quer rimar igual ravina. E a própria ravina quer parar de rimar. Ela nunca para de rimar. Olha porque a ideia aqui é muito louca. Só que assim as vezes te motiva a te ir batalhar. Pelas merda que fica saindo da sua boca. Que é o primeiro que eu vou rimar sem matragem aqui nesse instrumental. É take go fighter e hoje você perde pra Leone pro lugar. E não dá demais pra não perder a mão. Perdendo ou ganhando eu não posso perder meu foco. Esse assunto é câmera, nós já melhora. A câmera municipal tentou atrasar essa batalha. Mas o hip hop tá vivo até agora. Tchau, cê acha que eu sou a câmera do início até o fim? Então me explica porque que se ataca eles e não direciona isso pra mim. Eu to aqui na tua frente olhando no olho, por isso com meus fiéis. Do jeito que a gente gosta, cheio de lama e com frieza nos pés. Então chama os seus fiéis, batalha uma multidão. Suas frieza nos pés não vence o quente coração. Então, cê falou do ataque no conceito. A câmera secreta virou câmera secreta. Não, não, mas eu não sou um deus mano então cê não vai me matar. Eu sou um humano e cê criou um dia minha mortalidade. Aí de chegar, você falar de Harry Potter mano. Por isso deixa eu te explicar. Você é mandre agora. Acha que fosse o raiz, mas quando puxa só vai gritar. Até pequena essa análise louco. Você é agora minha cálice em fogo. Cê tá ligado, eu sou campeão. É o tubarão no ápice do jogo. Hein? Essa que é a linha. Na batalha mano que não vai ter picurinha. Você é ruim, importa que a varinha das varinhas. Enquanto o deputado morre na farinha das farinhas. Uuuu! 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 Mas trocadilho jogado a eco. Só mostra que cê sentou no seu divã. E que tua mente tá tipo em cárcere privado. É prisioneira de Azkaban. Eu já sou meio diferente meu mano. Você não é inteligente. Pode olhar pra lá e falar que o guri deu um rolé de limbo. Os dois mil dentro da mente. Uuuu! 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 Fala que dessa rima eu não sou fã. É um prisioneiro. Vai tomar no cu. Hoje eu comecei lá e ia escabando em vento do que tava no cara de iru. Uuuu! 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 Ele falou para mim que ele é limbo! De dois mil sem entrar na minha frente. Eu sou campeão. Eu sou furacão dois mil. Anos na sua frente Aê, pra ganhar grito ele fala que libertou os caras do Karandiu Por isso você existe, só que lá teve um ataque A realidade é muito mais triste Por isso que agora eu te falo Que pior do que tá nunca fica Pode ficar com as relíquias da morte Porque eu conheço a morte dos relíquias Mas eu acho que na sua fogueira ainda tá faltando lenha Até ficar branco, eu vou falar pra tua Sua Rochelle, meu tamanco, hoje para no teu cu Então eu faço Olha, então passa um polgarelo Pede ajuda pra Jesus Tua mente não tá iluminada Então que haja luz, tá entendendo? Passa o mano, o bagulho na sessão A derrota do Neu, tô tipo o Junior, na promoção Pode rimar, eu não fico bravo Essa sua rima de merda custou 50 centavos Vai tomar no seu cu Seu desgraçado, você que nesse pistalio termina abandonado Tem problema, porque o trabalho é de coração Agora tua derrota Vai pagar no cartão, tá entendendo? Eu pago no dinheiro e eu pago no cartão Porque eu tenho dois dinheiros que se foda a promoção Aê, cê sabe bem, eu vou além Como eu não tenho pai, dois empregos é nós que tem Barulho pra lá, né? O Draca, tá me escutando, Rita? Patrica Tá ligado, mano, é a batalha da Zil, saboá Só nasceu porque sabotaram o Dio Tá ligado, vai, 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 vai Olha só, se liga na viagem, alta vantagem Eu saboá, vai sim, saboá, prefiro sabotage Tá ligado na sessão, você gosta do rap Vem com a blusa do Falcão Acabacelo, olha que vem tá aqui nesse frio Eu também sou fã de Brasília, mas não quero tudo Bagulho é formal, tá entendendo no goso? Tá quando é louco? Neca atenção! Não iria, liga e manda aí! Então ajoelha e paga o boquetinho, aí cê vai ver uma ui e fala que sim! Olha meu parceiro, eu vou falar no Like TV, o rapaceiro, ele te matou no videogame! Tá entendendo? Eu falo, parceiro, olha o Like TV, tá roubando o C, é um botário! Igual videogame, pra te matar, achei um atalho! Que caralho, eu falo no som! Sua boca da rua, cê pagou o boquetinho com o palhaço de batom! O palhaço de esculacho de janeiro amargo! E tu veio logo de Hogwarts! Olha, parceiro, na sagacidade, você encontrou o Harry Potter com o deixo transparente, tipo a capa da invisibilidade! Vai! O mano falou que eu não subo o morro! O mano pode crer que eu vou te matar! Olha o Dudu falando que eu não subo o morro! Eu já tô no morro, tu que tem que subir pra me encontrar! Porra! Vem devagar que o bagulho é a mão no dono da revolta! É por isso que tu vai perder pra mim, tu é bom de argumento e é saco de bater volta! Mas ae! É por isso que nesse argumento eu vou desmancar esse otário! Subiu o morro pra se contar! Tá parecendo o playboy quando o paciente tá publicitário! Ah! Eu desci o morro pra encontrar! Mas eu fiz tudo pelo esse microfone! Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá! Por isso que a favela inteira conhece meu nome! O Dudu tá querendo... Ah! Ah! Vem! Vem cá pra eu te explicar! Ei! Ei! 3, 2, 1! O Dudu tá querendo, me chama de playboy! Calma aí meu mano que minha reina é minha mais bela! Eu não sou o Krauk, eu vim do mesmo lugar que você! E hoje tu apanha pro negão lá da favela! Porra! Oh! 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 Ele tá falando muita coisa, mas tu falou pouco! Mano você rimou bem, mas foi muito truque! Ganhou do mandar-caru e eu vim ficar! Então melhor você descer do palco e chamar o Jayaluk! É, sete anos de azar Mas sei que nada é à toa Acredito muito em Deus O mundo gira, o tempo voa Sete anos de azar, ô meu truta Sinceramente sua rima é boba Eu aguento as sete vaca magra Que depois eu sei que vem as vaca gorda É que o tempo voa Esse cara fala pra caralho que o arim é boa Mas eu caso sem enterro É, você tá pronto para a vaca gorga Mas primeiro se contenta em ter um bezerro Isso é que é verdade, fi Eu entendi por isso que é o Patek Ele não tá de Falex É o tempo voa, hoje eu vou roubar o seu Rolex Não sou bezerro, eu sou bezerra Hoje você sai embaixo do pé Te apresento, bezerra da Silva Malandro é malandro, mané é mané Chegou a hora de receber aquele salve aqui Então cola com nós, mano Presta atenção que na rima existem vários dribles Por isso que primeiro as damas Então o salve vem já pra Giovana Rodrigues Muito obrigado Que hoje o salve se ouviu já que não é só dos moleques Logo depois da Giovana tem o Theo Santos E o Renan Treppe Então pra finalizar, pra mandar o salve quebrada Aqui é o TH do Rimas Elaborada E até o próximo vídeo Falou!